Simplesmente ela sabe fazer, o clima esquentar e tudo acontecer Simplesmente ela sabe fazer, o clima esquentar e tudo acontecer Ela não pode ver uma Glock que já quer se envolver Ela não pode ver o Kevukris que já quer se envolver Ela não pode ver uma Glock que já quer se envolver Ela não pode ver o Kevukris que já quer se envolver Que ela quer sarrar, que ela quer foder Que ela quer sarrar, que ela quer foder Que ela quer sarrar, que ela quer foder Sinto na sua pica, vou te fazer bem melhor Os meus macetes, tu já sabe de cor Simplesmente ela sabe fazer, o clima esquentar e tudo acontecer Simplesmente ela sabe fazer, o clima esquentar e tudo acontecer Ela não pode ver uma Glock que já quer se envolver Ela não pode ver o Kevukris que já quer se envolver Que ela quer sarrar, que ela quer foder Ela não pode ver uma Glock que já quer se envolver Ela não pode ver o que eu vou, please E já quer se envolver Que ela quer sarrar, que ela quer foder Que ela quer ser Que ela quer foder Que ela quer sarrar Que ela quer foder Que ela quer sarrar Quela quer foder Quero foder como eu quero Quero foder como eu quero Sinto na sua pica Vou te fazer bem melhor Os meus macetes Tu já sabe de cor Tchau